Tony Carrara, conhecido cantor português, iniciou o seu cruzeiro de 35 anos de canções a bordo do MSC Fantasia, no Mediterrâneo. No primeiro dos três concertos programados, realizado na segunda-feira, 17 de abril, Tony Carrara comentou que apesar de sentir alguma instabilidade do navio, em movimento durante sua performance, o espetáculo foi muito bom. Ele compartilhou que se divertiu muito com a situação, brincando com o pequeno problema da instabilidade do navio, devido às suas próprias vertigens. Tony Carrara também elogiou a recepção do público, descrevendo-a como fantástica. Sou um privilegiado. Realmente tenho um público fantástico, que vem de tantos países por este mundo para estar presente aqui hoje. Estou muito grato mesmo, afirmou. A ideia de realizar um cruzeiro com os fãs surgiu, numas conversas com a agência Abreu. Estou muito feliz por isso, porque realmente são três concertos que vamos dar aqui durante esta semana, num espírito completamente diferente de tudo aquilo que fiz até hoje, e acho que no fim de tantos anos de canções, vejo isso sempre com bons olhos, quando um projeto é diferente. Contou. Quanto às suas expectativas em relação ao cruzeiro e à presença dos fãs, incluindo aqueles que viajaram de países distantes como Luxemburgo, Alemanha, Suíça e Bélgica, Tony Carrara admite que nunca dá nada como certo. Ele compartilha que mesmo após anos de carreira e com a presença dos fãs, ainda hoje ele mantém uma certa timidez em sua personalidade e nunca assume nada como garantido. Tony Carrara valoriza a presença e apoio dos fãs, mas mantém uma humildade em relação ao seu sucesso. Não fazia ideia se vinha uma pessoa. Se vinham 20 ou 3 mil. Agora estou muito feliz, por saber que tanta gente aqui está, para ter esta semana. Garantiu. O navio partiu com a presença de celebridades a bordo, que não perderam a oportunidade. Dolores Aveiro, a mãe de Cristiano Ronaldo, embarcou nesta aventura e já teve a oportunidade de brindar com Tony Carrara. A viagem promete ser emocionante e Dolores Aveiro demonstrou estar muito entusiasmada.